Levanta bem os braços Todos a treinar e a dançar Agora com as pernas Vá lá toca a correr Esta é a canção Que te vai pôr a mexer Salta para a frente Agora para trás Vá lá não desistas Eu sei que és capaz E põe as mãos no ar Põe as mãos no ar É o festival Estamos todos a dançar E põe as mãos no ar Põe as mãos no ar É o festival Estamos todos a treinar e a dançar Põe as mãos no ar Põe as mãos no ar É o festival Estamos todos a dançar E põe as mãos no ar Põe as mãos no ar Põe as mãos no ar É o festival É o festival Estamos todos a dançar E põe as mãos no ar Põe as mãos no ar É o festival Estamos todos a treinar e a dançar E põe as mãos no ar E põe as mãos no ar Eu quero ver toda a gente com os braços Põe lá em cima